No próximo sábado, dia 16 de novembro, às 18 horas, eu vou estar em Brasília, na sede da Sociedade Teosófica, na L2. Vou estar lá fazendo uma apresentação sobre o mito de Prometeu. Nesse encontro, iremos tentar entender um pouquinho melhor, a partir dos escritos de Blavatsky, a essência da mente humana. Eu sou Otávio Marquezine e espero vocês lá. Um abraço.